E aí manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Galera, seguinte, hoje a gente tem bastante coisa pra fazer, né? Não é pouca coisa hoje não. Primeira coisa, vamos matar a nossa forma, matar a nossa sede, já comi agora, agora tô tomando água, obviamente, né? Vamos, o estresse tá ficando alto, mas ainda tem, é, tem bastante margem, ah, não dá nada. Vamos tomar uma duja pra matar esse mosquito. Isso aí. Ah, o banho demora, né? Que saco. Bom, galera, a gente deixou o nosso carro lá no mecânico, né? Motor desmontado. Agora são 11 e pouca da manhã. Nosso relógio é aprovado, água, ainda bem, né? E é o seguinte, como nós vamos na direção do mecânico, nós vamos aproveitar e passar lá pra vender o nosso Kyuju. Pois é. Muito importante a gente fazer mais grana ainda. Ah, vamos levar já isso aqui. Ah, se bem que eu vou precisar desinstalar tudo do carro, né? É, galera. Eu vou precisar desinstalar todas as peças do carro, não vou nem botar o nitro, então. Porque, assim, pra passar na inspeção eu preciso estar com o carro original. Ah, que saco, velho. Eu não tô acreditando nisso. Ah, não vou tirar fogo agora porque eu não tô em casa, né? Vai que pega fogo em tudo. Mas isso aqui eu posso colocar. Isso aqui é algo que a gente pode já colocar no carro. Será que isso aqui fica na traseira? E eu não vou perder? Ah, deu meio que um bugzinho. Vamos tirar, vamos botar aqui dentro. Aí, no chão tá legal. Vamos tirar o capacete daqui. Tem necessidade de a gente ficar com o capacete ali, né? Aí, e deixa eu ver. Vamos dar a ré, botar nossa caranga de ré ali. Pra gente poder encher as garrafas e já botar na caçamba, né? Beleza. Vou usar a câmera de fora aqui. É, mas tirar o freio de mão também faz bem, né? Aí. Ué! Esse motor daqui não estraga tão de você, né? Tá. Vamos virar, vira, vira. Sem bater. Aqui tá bom. Até onde eu sei também não precisa esquentar esse motor aqui. Então eu vou deixar ele desligado. Porque o combustível tá caro. Tá barato não, né? Vamos. Nossa, tem um monte de garrafa. Ha! Que coisa bem boa. Esse aqui já tá preparado, né? Já. Esse aqui já tá preparado. Então, nós temos um ali, né? Aí eu também não vou ficar contando. Porque se perder alguma coisa, azar. Deixa eu ver. Tá pronto? Vamos encher. Uh! O ruim é que tem que encher uma por uma, né? É, galera. Acabou o que eu juro dessa vez, hein? Caraca. A gente fez que o juro pra caramba. Deixa eu ver quantas garrafas deu ali dentro. Se eu conseguir contar, né? Nossa! É, eu não vou conseguir contar. Tá tudo muito misturado. Mas sei lá. Dois. Vamos ver. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Ah, tem mais de vinte. Certo que deve ter mais de vinte. Bom, o volante do motor tá ali. Volante não, né? Isso aqui. É o volante. É o volante do motor tá certo. De corrida, hein? Tomara que eu não precise trocar essas peças que eu tô botando no motor. Se tiver que trocar essas peças que eu tô botando no motor, eu vou ficar muito pistola. Aham. Sei. Ah, já pensou? Tá doido. Mas beleza. Eu acho que não vai precisar. Tô sem freio de mão dessa vez, né? Tava com o freio de mão puxado. É, olha só, hein? Só pra dar é ruim. Então, bora. Traçãozinha traseira. Gira aí, filhote. Aí. Vamos ligar o farolzinho aqui, né? Sempre bom andar com o farol aceso de qualquer jeito. É bom. Segurança, né, galera? Até pra gente poder enxergar melhor a estrada aqui, porque a visão não é fácil. É um carrinho que anda bem. Esse aqui é o caminhotezinha da vovó, né? Que ela nos consegue depois que a gente faz algumas coisas pra ela. É um carrinho que eu gosto. É bom de dirigir esse carrinho aqui na estrada. O ricochete, ele é rápido, tá ligado? Mas ele é muito instável ainda. Eu preciso pegar as peças dele. Tem peças do ricochete espalhadas aqui pelo mapa, né? Principalmente as rodas. Só que as rodas, a gente tem que comprar. E são caras. Se eu não me engano, o conjunto das rodas lá, né? O jogo de rodas tá em torno de uns 5, 600, se eu não me engano. Então, não é barato, não. E eu tenho que investir no Satsuma primeiro, né, galera? Senão, a gente nunca vai fazer o que a gente quer, que é o rali. Cara, no rali eu vou destruir o carro. Provavelmente eu vou destruir o carro. Não vai sobrar muita coisa dele, não. Mas fazer o quê, né? Quero tentar vencer o rali. Aí o trem vindo. Vai, 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 vai. Uh! Nossa senhora! O trem quase me pegou, velho. Que doideira. Mas consegui passear até... Bah! Viajei legal em fazer isso, hein? Nossa! Mas ok. É isso aí, mano. Se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam, galera. E não deixem pra depois. Já se inscrevam no canal agora aí. Né? Preciso muito desse apoio, dessa força de vocês. Ajuda bastante aí. Né? Principalmente pra continuar na criação dos vídeos. Fechou? Manos, deixa aquele dedão no like. E deixem alguma coisa nos comentários aí. Alguma opinião de vocês. O que vocês estão achando. Né? Se a série tá boa. Se a série... É... Tem que continuar. O que mais vocês querem trazer, né? Aí pra minha série aí. Pra nossa série do My Summer Car. E pras outras aí também, né? Vocês olham os outros vídeos aí do canal, né? Tudo que envolve vida real. E carros. Né? São esses que eu tô trazendo aqui pro canal. Então, né? Não esqueçam, galera. Deixem aquele joinha. Deixem aquele comentário aí pra ajudar no engajamento. Fechou? E acionem o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos. Sai. Sai vídeo novo de segunda a sexta, galera. Segunda a sexta, vídeo novo. Chegamos aí no bebão. Né? Vamos parar de ré nele aqui. Porque fica mais fácil de descarregar. É... Precisa de uns pneuzinhos melhores. O fio... Aí, 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 aí. Muito perto. Vai dar ruim. Aqui tá bom. Precisa de uns pneuzinhos off-road aqui, né? Sempre bom. Mas, beleza. Por enquanto, a gente se sustenta com o que tem. Pega aí. E... Vai, bebão. Faz a tua parte. Pera aí. Deixa eu largar aqui. Vai bastante coisa. É, provavelmente tu vai gostar, cara. Provavelmente tu vai gostar. Deve tá bom, né? Tava me saído uma vez nos gatinhos de porrada. E aí? Qual é que é? Qual é que é? Qual é que é? Forte. É isso aí que a gente quer. A gente quer a palavra forte. Isso nos ajuda muito. Galera, descarreguei o carro, né? Vamos pegar essa daqui e botar aqui em cima da mesa, porque... Provavelmente não deve ter contado e não contou, porque eu tô segurando, né? Essa daqui também. Aí. Pronto. Agora eu não consigo pegar mais nenhum. Quanto que deu agora será o total? 3,4 mil. Fala sério, velho. Só 3,4 mil. Tudo bem que eu gastei... Deixa eu ver... Eu devia ter gastado 50 pila pra fazer. Mas, pô. Podia ter dado mais grana, né? 3,4 mil é basicamente o que eu ganho na madeira. Tudo bem. A madeira é mais demorada pra ganhar isso, né? Mas... Ah, tá bom. 3,4 mil. Tamo com bastante dinheiro. Dá pra fazer tudo que a gente precisa. Provavelmente, né? Não sou bom de cálculo. Mas eu acho que vai dar sim. Acho que nós garantimos tudo o que é necessário pra deixar o nosso carro já zeradinho. Então, bora pro nosso carro. E agora posso ir mais rápido pela estrada de chão? Porque, né? Não tô carregado. Então, vamos que vamos acelerar agora. Agora o carro da vovó vai cantar. E eu vou dar no bucho aqui. Cara, tem essa entradinha aqui. Eu tenho que ir nela lá uma hora. Só pra ver. Tem várias entradinhas aqui nessas... Nessa estrada de chão que eu não fui em nenhuma, tá ligado? Nós temos que ir lá pra dar uma olhada pra ver o que acontece. Ui, 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 ui. Me perdi. Quase me perdi de vez. Vocês já viram, né? Ai, 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 ai. Cai, 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 cai. Fora da estrada. Volta, volta. Aí. Ufa. Quase. Chegamos no mecânico. Mecânico aberto. Exatamente como a gente queria. Vamos botar nosso carro... Aqui tá bom. Não vai passar ninguém aí mesmo. Se passar o carro doido, o carro verde... Ele vai se esborrachar. Ou não, né? Deixa eu ver. Não, tá fora da estrata. Tá. Vamos pegar nossa maleta. Aí. Vamos largar ela aqui. E... Aqui. Tá. Bom, manos. Primeira coisa. Vamos trocar o volante do motor do carro já? Que tá lá. Peguei ele aqui. Mas tinha que ter... Tu tinha que ter uma mesa aqui dentro, meu bom. Tu tinha que ter uma mesa aqui dentro pra me ajudar a fazer essas coisas. Porque assim fica difícil. Ué. Não consigo pegar? O que aconteceu? Ué, 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 ué. O que aconteceu com o nosso motor, galera? Não consigo pegar o motor. Bugou o motor. Não, 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 não. Só um pouquinho. Não pode ter bugado o meu motor. Tá louco? Ah, ele tá mostrando aqui que dá pra mexer, ó. Então por que eu não consegui pegar o motor? Ihhh. Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos, vamos, não... Vamos com calma. Número 6. Vamos tentar mexer ali. Pra ver se ele vai deixar... A gente fazer o que a gente precisa. Vamos lá, vamos tirar aqui. Aqui. Senão pode dar ruim. O que mais? Tá faltando parafuso, não tá? Olha lá. Parafusinho aqui, sabia? Tá faltando mais um ainda, se não me engano. Olha lá. Haha. Tá. E aí? E aí? Deixa eu mexer no meu motor, caramba. Ih, galera. Eu acho que bugou o nosso motor, hein? Isso não é bom. Não é bom, não. Vou tentar desbugar... Cadê? Vou tentar desbugar empurrando o carro pra cima dele. Será que empurrou o motor? Ixi, entrou de baixo. Vamos ver se com a roda ali se mexe. Ih, galera. Eu acho que bugou o nosso motor. E agora, velho. Eu gostei. E agora? É, nosso motor bugou. Não consigo pegar o motor. Não consigo nem tirar isso aqui dele. Última tentativa vai ser remover isso aqui. Que não era necessário, né? Mas vou tentar só pra ver se desbuga. Vamos ver. É, mano. Nos bugou. Bugou o nosso motor. Não consigo mexer nele. Não me diga. Não sei o que a gente vai fazer. Não consigo mexer. Tá bugado, tá bugado. As peças aqui eu consigo, ó. As peças aqui eu consigo. Provavelmente isso aqui eu devo conseguir também. É, ó. Isso aqui eu consigo. Mas o nosso motor, ele não se mexe. Eu vou tentar fazer uma coisa. Vamos tentar instalar essa peça nele aqui. Ele não tá lendo o motor, ó. Tá bugado mesmo. Ferrou, galera. Pera aí. Eu vou... Tem um negócio pra salvar o jogo aqui. Eu vou fazer um save aqui. Pra ver se volta ao normal o motor. Se não... Aí lascou. Vamos salvar e vamos ver. Bom, galera. Tô voltando aqui. Né? Já fiz o save. Vamos ver se agora a gente consegue mexer nele. Ah. Agora mexeu. Conseguimos. Uh. Ainda bem, hein. Vou reparafusar aquela parte dele ali. Cadê? Eu acho que era tamanho 7, né? Porque isso aqui não precisa estar desparafusado. Não. Não é tamanho 7. É tamanho... 8. Errei por um, hein. Bah, ó. Que susto eu tomei. Achei que ia bugar de vez e... Eu ia ter que dar um outro jeito. Bah, aí a gente tava ferrado, mano. Mas tranquilo. Deu certo, tá? Nosso motor voltou a responder. Então... Vamos... As compras, né? Vamos comprar o que a gente precisa aqui. Comprado. Nem vi quanto é que deu. 1950? Não deu tão caro assim. Não deu dois pau por um câmbio novo. Tá bom. Tá justo. Cala a boca. Me dá o câmbio. Cara chato, hein. Aí. Nosso câmbiozinho novo. Agora a gente precisa remover isso aqui. Aqui. Já desparafusei. Beleza. Isso aqui. Agora a gente precisa desparafusar isso aqui, galera. Número 7. Vamos desparafusar isso. E encaixar já. Eu realmente, eu espero, né? Que eu não precisa refazer essa parte aqui do carro. Pra revisão. Porque até o cara não... O cara não olha o motor do carro assim, né? Música... 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um bug aqui do jogo, né? Vou botar ele no lugar aqui, mas tudo bem. Deixa eu ver se ele conectou já aqui o negócio da bateria, né? Vamos ver... Não, ele não conectou, ó. Mas tranquilo. O motor já tá no lugar. Isso já é um bom começo, né? Por quê? Porque a gente precisa... Botar o carro lá pra dentro pra ele fazer... Pra desamassar o carro, né? Já vou botar isso aqui no lugar. Ah, pra botar isso aqui no lugar eu tenho que abrir isso aqui, ó. Tá, mas isso aqui eu vou deixar pra depois. Vou fazer isso agora, não. Eu vou empurrar o carro pra lá, com o capô. E solicitar que ele faça o serviço. Depois a gente se preocupa com o resto. Que aí a gente já sai daqui com o carro funcionando total, né? Eu sei que vai precisar fazer... Apertar aquele parafuso, botar aquilo dali. Vai ser tranquilo. A gente faz isso depois que o carro estiver pronto. Vamos empurrar. Mais um pouco. Aí, tá bom. Vamos. Tira aí. Abre aí. Tirar o freio de mão. Beleza. Vamos empurrar ele pra lá agora. Mas ele tá bem na retinha. Tá bem bom. Nossa, que amassão aqui, hein? Agora que eu vi. Tá bem amassado ali. Vai, tranquilo. Vai lá. Empurra, empurra, empurra. Um a pouco. Aí. Fechou. Agora vamos fazer a solicitação. E esperar, né? Infelizmente a gente tem que esperar. Vou deixar essas duas pecinhas guardadas aqui. Aqui de cantinho mesmo. Opa. Se deixar encostar na cadeira vai dar ruim. Aí. Aí. Vamos pegar nossa maletinha. Vou deixar ela aqui junto. Porque a gente só usa com o site suma mesmo. Então tá de boa. Vamos fazer a solicitação agora pra desamassar por completo. Tá ligado? Não é aqui. Não é aqui. É aqui, ó. Cara. Tudo, 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 tudo. Quero tudo. 9,639. Tá bom. A gente tem grana pra isso. Manda ver. Fechou. Fecha aí. Solicitamos o reparto do nosso carro. Tá feito. Deixa eu ver uma coisa. Botei ali dentro aquilo ali. Cara, podia pegar essas garrafas e levar pra casa, né? Ah. Deixa aí. Vou fazer isso agora, não. Fechou todas. Vamos. Bom, agora não tem muito o que fazer. Vamos voltar pra nossa casa. Como a gente não vai estar com o carro no dia de rali, né? No próximo episódio nós vamos atrás... Atrás. Né? Das peças do nosso ricochete. Pois é. Ah, peraí. Não, não. Tá certo. Vamos, vamos. Vamos embora. Tirou o freio de mão? Não tirei o freio de mão, rapaz. Como eu tenho mania de andar com o freio de mão puxado. Só que agora nós vamos voltar pela estrada, né? Precisamos pegar a estrada de chão aqui. Vamos voltar pelo asfaltinho. Bem de boa, na curtida. E acelerando esse carango aqui, né? Top speed dele não é dos bons, tá? Já vou avisando. Ele é bem ruim de top speed. Caramete... Ah, camionetinha. Mas faz parte. Vamos lá. Botei a primeirinha, acelerei. Já cortou de giro rapidinho. Ah, ela é bem lentinha, ó. E não tem como melhorar a regulagem dela, tá? Eu não achei nada pra regular a melhoragem dela. Então, né? Paciência. Vamos que vamos. Galera, eu vou dar uma passadinha aqui nas caixinhas... Ai, ai, ai. Nas caixinhas de correio. Porque eu acho que deve ter quanto pra pagar. Provavelmente deve ter, na real, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver. Ai, ó. Não disse, ó. Aqui. O que que é isso? Proxion. Ah, negócio de pesca. Nossa. Não sabia que veio esse tipo de coisa aqui, não. Tá, isso aí eu sei que eu tenho que passar lá. Conta pra pagar. Não tem mais nada pra pagar aqui? É, tem que levar o carro na inspeção lá. Ah, beleza. Ué. Olha aqui. Disquete. Caiu um disquete ali. Nem sabia disso. Ah, é. Agora eu tenho o computador, né? Dá pra olhar esse disquete aí e ver o que que é. Mas não vou fazer isso agora, não. Agora é que eu não vou ver isso mesmo. Tem outras coisas pra resolver. Vambora. Vamos lá. Se puxando, se puxando. Ai! Quase deu ruim. Ai. Cara, vou deixar o nosso carro do lado da nossa van. Ai! Nossa! Quase. 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 Quase dei no meio da van, coitado. Tá aí quietinha, bonitinha, estacionada. Eu vou lá e chumbo ela na parede. Fechou. Desliga aí. Vamos pegar esse disquete aqui e levar lá pra dentro. Depois eu pego aquilo lá e boto junto com outras coisas. Solta aí, né? Infelizmente ele não consegue abrir a porta usando uma mão só. Tem que usar as duas, né? Então. A gente tem que o tempo todo soltar as coisas no chão. Aí. Aí poderia já colocar a máquina aqui. Ó. Iniciar. Resetar. É. Já poderia, mas não vou colocar isso agora não. Deixa aí. Vamos guardar o nosso volante no motor velho. E na moral, tomara que realmente eu não preciso instalar tudo essas coisas de novo no carro, né? Se precisar, vai ser horrível. Aí. Caraca. Tem coisa aqui, hein? Tá bom. Bom, manos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se gostaram, não se esqueçam, né? Deixa o like aí. Olha aqui. Faltou um que o Ju, hein? É, eu sei, tio. Eu sei. É, algum dia, né? Fazer o quê? A gente podia ter ganhado mais de que 3, 400, hein? Mas beleza. Isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likezão aí. Aciona o sininho de notificações, né? E se inscreva no canal. Valeu e até o próximo episódio. Tchau, Tchau, Tchau.